O que é silicone, quer unha de gel Quer bronze com marquinha de pita Que toma licor com gostinho de mel Se toma da bala na brisa ela fica Se tu quer uma vida cara Tu não pede, tu conquista A novinha do baile vem assim Senta de pica Senta de pica Nós rouba, nós dá golpe Nós dá fuga, nós trafica A novinha do baile vem assim Senta de pica Senta de pica Senta de pica Nós rouba, nós dá golpe, nós dá fuga, nós trafica A novinha do baile vem assim DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né Eu não quer silicone, quer unha de gel Quer bronze com marquinha de pita Toma licor com gostinho de mel Cê toma da bala na brisa ela fica Se tu quer uma vida cara Tu não pede, tu conquista A novinha do baile vem assim Senta de pica Senta de pica Essa fuga, nós trafica A novinha do baile vem assim Não pede, não pede, não pede Não pede, não pede, não pede